Quase 5% o homem da boa notícia, WL. Bom dia, meu filho. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia, Bruno. Meus cumprimentos a você e a todos que nos assistem neste momento através da TV Arapuã no programa Tribuna Livre. É verdade. A PB Gás, a Companhia Paraibana de Gás, anunciou pra hoje e já está publicada no diário oficial a diminuição do preço do gás. Quase 5%, 4,7% do gás será diminuído nas contas das pessoas que utilizam o gás GNV. Segundo a PB Gás, os consumidores sentirão uma redução de 12 centavos na tarifa do gás natural veicular e 4 centavos na tarifa líquida do gás natural comprimido. Vendido nos postos do Estado. Dessa forma, Bruno, a tarifa do GNV vendida para os postos era de 2,62 centavos e passará para 2,49 centavos, enquanto a tarifa do GNC cairá de 2,26 para 2,22. Vale ressaltar, Bruno, que as tarifas dos demais segmentos permanecerão inalteradas. O diretor da PB Gás, o Jailson Galvão, ele destacou a redução que só foi possível graças a uma estratégia de aquisição de gás junto aos fornecedores da Petrobras e Potiguar. Ele explicou também que essa abordagem permitiu concentrar as reduções no segmento automotivo que havia enfrentado uma perda na competitividade. Portanto, a quinta-feira já amanhece o dia com uma informação boa, que diminua. O problema é aumentar, mas diminuir é de bom grado para os motoristas que utilizam o GNV aqui no Estado da Paraíba. É com você, Bruno Pereira. Notícia maravilhosa, viu? Notícia boa, Washington. Muito obrigado pela tua participação para quem usa gás GNV, minha gente. 6h46 agora, atenção, 6h46.